Música 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 Esta edição de Bolas para o Pinhal é inspirada na reportagem da SIC sobre o Partido Chega na qual figura um personagem chamado Cesar de Passo De Passo Viste a reportagem? Ok Então o desafio do Bolas para o Pinhal é pensarmos em personagens, aliás já pensámos e vamos expor personagens que poderiam ser interpretadas em filmes ou séries assim pode ser documental, pode ser mais ficcional como o Tiger King ou como o Vice ou Narcos exatamente, portanto a primeira personagem é evidentemente Cesar de Passo ou Cesar de Passo um homem que no início dos anos 90 rouba joias à namorada foge no se sabem para onde depois aparece milionário com um esquema muito marosquinha Mas depois é o Castelo Branco que anda a roubar diamantes portanto Exato Já lá vamos Já lá vamos Eu disse há lá Narcos mas isso é mesmo Há lá Narcos É É pagar todas as vendas Mas tu não sabes Isto é tudo um alegadamento Sim Mas tu não sabes como é que é o Narcos tu sabes como é que eles vão buscar a capital Não é? Pois Não se sabe bem como é que São todos os matadores dos Estados Unidos Eu achei particularmente engraçado que José Lourenço o lacaio dele que é o líder da distrital do Porto do Checa sabe tudo sobre o negócio tem aquela proteína lá o que é que retiram da traqueia dos animais Mas não sabes quanto é que fatura Mas não sabes quanto é que fatura E o que a empresa fatura é pessoal Também reparei nisso o gajo sabia tudo Está tudo Menos quanto fatura E o fatura é informação pessoal É Mas não sei Também aquela parte da empresa faturada Mas a verdade é que tu viste quanto é que ele faturava Pois, pois, pois 700 mil Sim, 700 mil euros É E vai É tudo Pronto E tem um avião Não sabemos Não sabemos como é que as coisas Eu sei que quero ver esta série Quero ver o Caesar de Passo Interpretado Mas imagina Quem é que seria o ator? O Zé Carlos Pereira Não pode que eu já trouxesse esse gajo Para o outro Já trouxe o Zé Carlos Pereira Para o outro Porquê que não? O Zé Carlos Pereira não pode fazer vários trabalhos É um ator unido e nacional Não, eu acho que ele pode fazer todos A cena é essa, mano O melhor para o Zé Carlos Pereira Na verdade era o Joker Mas isso fica para o outro Outros para o Pinhal Ele era o Joker perfeito Eu também tenho um Joker Tu viste o que é que eu escrevi Não, claro que não vi Claro que não vi Não, o Zé Carlos Pereira Claro que dava um bom Joker Aliás A imagem da Cris de Portugal Exatamente É o Zé Carlos Pereira Naquela face Muito à Joker E quem fará do José Lourenço Também não sei O João Didley O João Didley Exatamente Pode ser o João Didley Se calhar isto merecia uma produção Mesmo internacional Também acho que sim Qualquer uma destas provavelmente Portugal tem muitas Histórias Tem Peripécias Qualquer país terá Porquê é que nunca fizeram um filme Tipo com a Padeira da Algebarrota? Quem é que fazia De Padeira da Algebarrota? Não, mas eu acho que A Padeira da Algebarrota Tinha que ser animado Tinha desanimado? Tinha Porque é que fazia a voz Da Padeira da Algebarrota? Tinha para ter aquela violência Desculpa Agora só podemos ter Alguém daquela zona geográfica Pesquisa aí Uma mulher branca Ali na zona do Ribatejo Que possa ser Olha, mas trouxe por exemplo Já que falaste no José Carlos Pereira Diz, diz, diz E eu trouxe Ause Doctor Ause Quem é que era o Doctor Ause? José Carlos Pereira José Carlos Pereira, exatamente E por acaso onde estava Estava a pensar nisso E ele lembra Porquê? Porque já ele é médico Ok, ok, ok Então a tua interpretação Não é a história de vida Do José Carlos Pereira Eu fui dar a volta É reimaginar o Ause Sim Imagina, mano Tipo Isto foi o que eu pensei Achei hilariante Mas calhar não tem piada nenhuma Que foi Tu não sei se lembras do Ause Mas começa sempre A retórica daquilo É sempre a mesma coisa Que é Há uma doença Há uma reunião Ele acha que é lupus Mas não é lupus Há uma reunião A doença não é aquela Há outra reunião Tipo Sim, é mais ou menos isso E depois descobrem Descobrem tipo Não, não, não Pois há um Tem que ir ao poço mais fundo Não é? Isso é a narrativa clássica E depois o Ause Tem uma ideia qualquer Normalmente é ele Às vezes é um dos internos Uma ideia qualquer Fora da caixa Que diagnostica e traz E eu lembrei-me Imagina Exatamente A série era exatamente igual Ok Só que as reuniões Era onde estava tipo sumo Que era Neste caso um sumo com álcool Que era O José Carlos Pereira Chegava à reunião E fazia aquele papel De bêbado Tipo em reuniões A discursar Tipo em vez de falar Era da doença Chegava lá e dizia Vocês foram a família Que eu escolhi Aquele papel Aquele discurso de bêbado Aquilo que tu gostas de fazer Aquilo que eu gosto de fazer E então era só isso A série era só essa Mas nas reuniões Era tipo o José Carlos Pereira Completamente bêbado A discursar para uma sala Com três ou quatro anos Acho que tem potencial Eu achei Na minha cabeça Subverte um bocadinho a ideia Agora Por acaso Que verbalizei Na cabeça Não tem tanta piada Mas na minha cabeça Estava super engraçado Isso depende tudo Da qualidade do guião Também é verdade E da qualidade Do que é que ele Comentava a ver Porque é que Contrares um conceito É muito difícil Que ele funcione Se fosse um bom guião Se aquela personagem Fosse mesmo muito Tivesse um conflito interno Grande poderia Sim, mas agora trouxe-te Uma mais elaborada Eu queria que tu me opinasses Sobre isso É o Dark Knight O Batman Para Batman E eu quero que tu Tipo Eu vou dizer a personagem Que escolhi E quero que tu Tentes justificar Tentes rebater És a favor ou és contra Está bem Para Batman Eu trouxe O Rodrigo Edson Carvalho Ah, eu não vou rebater isso Porque concordas Pernamente Evidente Se a pessoa que é vigilante Em Portugal Poderá ser perfeitamente O Rodrigo Edson Carvalho Tem a voz do Batman Tem a voz do Batman Tem a voz Tem a careca do Batman Já na meia-idade E tem aquela mão Tem aquela mão pesada O queixo irto Sim, sim Fácil, fácil O único problema Era aparecer com o 9-2 negras No Jornal da Noite No dia seguinte Pois também é verdade Pois tem maquilhagem Tem maquilhagem Exato Mas o Batman E depois há aquela O Batman Não, levar leva Tem uma armadura Não, levar na cara Ele nunca aparece Tipo pisado na cara Aparece tipo As coisas arrebentadas Não, mas aqui Estava a lembrar-me De uma questão Que é Ah, que o Rodrigo Edson Carvalho Funcionaria muito bem Porque ele também tem Aquela pós-umoralista Exato Ele, portanto Poderia Os seus avós Pediram para ir para a guerra Vocês pedem que fiquem em casa Os seus filhos da puta Lembras-te disso? Lembro Acabaram-me a recitar poemas E merdas assim Eu estava tipo Na quarentena Eu não julgo É uma posição única Cada um usa Como entende Não Eu acho que ele Não fez mal Quer dizer Mas estava a esticar Era todos os dias Olha, era comer à missa Mas já lá vamos Já vamos O episódio desta semana Do Nuance Se imagina Ele Sabe de que é 20 anos Ele não sei a idade Ele tem Mas tipo 10 anos Quiser concorrer À presidência da república Não consegue Não consegue? Provavelmente não Há pessoas que se colocam melhor Ok Rodrigo Temos o Batman Rodrigo de Carvalho Ok Joker Joker foi fodido Porque Olha, pensei Pensei no José Que tinhas dito Ok Mas se há conclusão Que um bom Joker Para já tem o cabelo É acima e lunático João Quadros Fácil Fácil Ui, mas isso é muito fácil Assim Eu quando começaste A falar de Batman E depois de teres falado Do Aus Eu dividei um bocadinho Porque estás a inverter Completamente a lógica Daquilo que eu tinha trazido Mas isso na verdade É muito bom Olha, se calhar É uma realidade paralela Que existe neste momento Há um mundo Um universo paralelo Não é? Em que O Rodrigo de Carvalho É o Batman E o João Quadros É o de Joker E não está assim Tão distante do nosso Como outros possíveis Em que tu, por exemplo És Coelhinha da Playboy Que também há de existir Um, mas está mais distante Do nosso Na árvore de decisão Pá, João Quadros Incrível Incrível Porque é o termo matemático Não, não, não Surpreende Surpreende-me É pá, João Quadros Como Joker Muito forte E ele tem tudo Para ser um bom Joker Tem, tem, tem É lunático a falar O físico Físico É longilínio É, é Sim, sim Tem-te um nabo enorme É verdade Era assim tão grande Mano, eu não sei sério Mas ele pareceu O martel do Thor Pegou na gaita no Twitter Começou a bater com a gaita Em cima da mesa E foda Eu só estava tipo Eu que nunca comento Merdas tipo Prefíes de outras pessoas Cheguei lá E até me fiz assim Tipo aquele emoji Tipo a fazer assim Grande martel Tá a zebra prova Ok, tens mais personagens Para aí? Tenho, tenho Tenho mais duas O Ben Não, não trouxe bem Ok, quem é quem é? Ok, ok Ah, é no Dark Knight O Two-Face Ok O Harvey Dent Lembras-te de uma das frases mais míticas Do Batman? Que é tipo Que agora está uma falha Either die here or live long enough To become a villain To see yourself become a villain Carlos Cruz Ok Pessoa do povo Não Como o Harvey Dent Eu percebo Eu percebo O que tu queres dizer Mas o Mas o Harvey Dent Tem que ter aquele sentido De justiça Muito vingado Que depois é É colapsado Eu não sei se Eu não conheço o suficiente O Carlos Cruz Para fazer essa Eu pensei no Sócrates também Sócrates Sócrates era para aí o Kingpin É verdade Não, não O Riddle Espera aí Mas não é esse Não sei se Ele é estúpido Do Joker Do Sócrates Quando apareceu O Ravozinho E ele foi das pessoas responsáveis Ele era dos políticos mais amados em Portugal O Sócrates Sim Mas o Harvey Dent Não precisa de ser assim tão amado Então quem é que tu trazias? Não sei O Harvey Dent Olha agora Com eventos mais recentes Maria José Morgado Antiga procuradora A procuradora Que pôs o Sócrates Que investigou o Sócrates E que pôs em processo E que agora se descobriu Que mandou vigiar os jornalistas Porque ela era procuradora Como o Harvey Dent Que é o sentido de justiça Muito vincado Mas quando vais a ver também Pelos vistos Lançar a moedinha Quando é para fazer uma martiça E vai de encontrar aquela frase Que o Joker lhe disse Sim, sim Não, que o Batman lhe disse Sobre o Harvey Dent Última pessoa Mas não está mal pensado Última pessoa Esta aqui pá É o teor humorístico Ok Comissário Gordon Quem é que seria O nosso comissário Gordon? Eu vou dizer o nome da pessoa Tu não vais saber Tenho certeza Diz Fernando Luís Claro que sei É o Aquele ator Era o pai do Neco? Não Era o pai do Neco Exato Era o pai do Neco A.K.A. Jorge Mendes A.K.A. Gajo do Inspector Max Man A.K.A. Jorge Mendes Já estás a confundir Sim, sim, sim Ok, porque é que Fernando Luís era o Gordon? Porque é o pai Ou era ele Ou era o Sérgio Galão Ah não, o comissário Gordon Podia ser a chefe dele Aquela que era mesmo Aquela que eles Pai se envolveram Mas eu sei que era mesmo Sim, sim, sim Só que essa não Mas lá está É não sei o que Mas se nós Quéssemos fazer isto E para a frente Nós tínhamos de tacar As conhecidas Ok Essa aí se calhar Já não era Já não Mas gastaste o budget todo No João Cadres O budget todo Ou o Rodrigues Estava o peco ao lado dele Já a pessoa percebe disto A convencer A Fátima Belo Fátima Belo Pronto, pronto Posso dizer eu Ou queres dizer a tua tua série Não, não, só tenho mais Uma só Mas agora disto O resto não vai terminar Não é nada específico Segunda história Falámos dele há pouco José Castelo Branco Eu acho que o mundo Precisa de saber A história de vida José Castelo Branco Assim de maneira Fantasiada Hiperbólica Completamente Exagerada Eu acho que estava Uma grande série, meu Pois estava Pois estava A vida do José Não era pré-internet Com a edição do Tiger King Não Eu acho que a edição Não, eu nem estou a falar De uma cena documental Estou a falar de ficcional Atenção Estou mesmo a imaginar Uma série fantasia Imagina, o gajo Que fez de Freddie Mercury A fazer de José Castelo Branco Ou o Como é que ele chama? O Rami Rami Malek Rami Malek, exatamente Por exemplo Não sei quem é que faria de Betty Não pensei nesses pormenores Mas estou Lily Canessas, boy Lily não tem acting skills Estamos a falar de uma coisa Que tem que puxar mesmo Precisas mesmo Alexandre Lancastro Não, como é que Alexandre Lancastro Não, não tem Não, tem demasiado Para ser portuguesa Tinha-se a pai Uma unisominhosa Ou também Se tu estás a falar De uma série Que é para ser Tipo lá fora Para todo o lado Sim, sim, sim Falámos pelo fato Da adaptação Da vida do José Castelo Branco Que na verdade Foi passada A grande parte Em Nova Iorque Por isso O José Castelo Branco É pai O José Castelo Branco Vive entre Nova Iorque e Lisboa Já se candidatou A legislativas Fiz tudo Aquele homem Fiz 30 por uma linha Aquela personagem Literalmente 30 por uma linha Tem uma sex tape Não é isso O José Castelo Branco Atenção A gente A gente Tipo Há pessoas que é boas No seu trabalho É ele Mas a gente Pá, ela é um bocado Um meme mandante Estás a ver Mas a verdade É que ele já vivia Mais numa vida Que muita gente vivia em 10 Sem dúvida Por isso é que Eu queria ver isso Estás a ver O gajo Mulher, homem Drogas Jet set Ele virou-se Ele virou-se para uma gaja Tipo numa tribo E disse Leave me alone Pois foi Exatamente Já teve essa experiência Exatamente Mano, ele já fez Lá está, mano Nós se calhar nunca vamos viver Nem 10% aquilo que ele viveu Sim E o 8 todo que recebeu Mano era como ele lida Era o lado humano O lado humano dessa história era fixe Mas gosto, gosto, gosto Mas lá está Quem podia ser tipo Atriz Tinha que ser assim já uma cota Mas podia ser uma pessoa caracterizada Ai, não, não pode Porquê? Porquê? Ah, já sei Mas podes caracterizar Já vamos entrar nesse Já vamos entrar Já vamos entrar Tu é que abriste a porta Há bocado Exato Mas pronto Abri isto ao floodgate Gostei, gostei Eu acho até que Tinha mais potencial Para ser uma cena mais vista Do que o da primeira cena Porque já Porque é uma série de máfias Estás a dizer Sim E já há muitas dessas E não há Não sei Olha que se é bem contado São duas mais populares Não, mas são dois dos géneros mais populares Sim, por acaso Olhe a ver aí séries Tipo Quantas é que há Ou drag queens Ou travestis Não estou a dizer que ele é drag queen É traveste Sim, sim É uma figura Mais feminina Estás a perceber Pronto Mas O que queres dizer Ou queres Não, diz mais uma Eu finalizo Tenho mais duas protagonizadas por mulheres E tenho uma mais geral Afinal tinha cinco Não era quatro A próxima é E a Kikas Há muitas A Kikas A história da Kikas A história de vida da Kikas A Kikas, ok A rainha da Sokata Olha lá o que é que era Que cai na desgraça Foi presa E abriu uma casa de alterno Que se tornou a mais conhecida do país Sim É uma história que também acho que vale a pena Provavelmente cruza-se com outras histórias Exato Importantes Exato Havia ali a presença de muitas Muitas personagens Que podiam dar uma personagem Numa série Sim E teria que ter spin-offs E tem uma coisa Que prendem muitas pessoas Que é desejo Desejo carnal Sim, sim, sim Coisas que as outras histórias Iriam ter Mas Obviamente ia ter sexo Mas não ia ser muito à volta Do prazer carnal Que é a Kikas É conhecida Mas a Kikas é uma empresária De pulso firme Atenção Não sei Não conheço a mulher E a segunda Passando já muito rapidamente Só conheço o jogo de futebol Kikas Olha eu não conheço A segunda Já houve uma novela Inspirada sobre esta pessoa Mas eu queria uma série Com aquela qualidade de produção Que é a Dona Branca Sabes quem foi a Dona Branca? Foi uma agiota Nos anos 80 Que tinha um esquema em pirâmide Ui Era a mulher da Forex Forex antes do Fax Forex não é tecnicamente Um esquema em pirâmide Mas Não é se não deixavam operar Com histórias como A Dona Branca O que é que fazia? A Dona Branca A Dona Branca Recebia imagina 20 contos Na altura 20 contos teus Ok? E no dia seguinte Impostava-me os teus 20 contos Só que se me emprestava a mim Ia-me cobrar Acabava por-me cobrar Tipo 30 contos No final Juros Juros usurários O que fazia com que tu Sobre o teu depósito Recebesses Juros tipo de 20% Ok Estás a ver? Mas ela fazia assim com muita gente Ok E por isso é que é um esquema em pirâmide É porque A primeira pessoa só recebe dinheiro Se houver segunda, terceira e quarta Havia droga? Envolvida? Acho que sim Acho que sim Então podíamos fazer um spin-off Acho que não As pessoas trabalhavam com ela No caso da Dona Branca Era só Era só Uma espécie de spin-off Dals of Cards Com narcos Ou aquela série Que te curtes De passo Não Ou que te curtes The Wire The Wire Olha The Wire Era fishing on the mar Mas isso Como ninguém viu The Wire Ok Já agora Para o nosso público Se não viram The Wire Deviam ouvir E terminava Com Amigos Improváveis Ok Já viste o filme? Já, claro É um clássico Viu o francês Viste francês? Não viu o americano O francês é o É o primeiro O francês é o original Pois é que o Kevin Hart e o Brian Cranston Ah, não, nós não vi Só vi o francês Ok Que eu Em vez da cadeira de rodas Era um Twitter Estás a ver a cadeira de rodas? Ok E era com o Diogo Faro E não numelo E pronto E ficava aqui a minha ideia Pá E eu acho que esta Era daquelas merdas Que a gente podia levar Para a França Perceves? Mas lá está Tínhamos de trocar Uma cadeira de rodas Por um no Twitter É uma cadeira de rodas Mas pintada de azul E com um passarinho Só para dar o simbologia Era tipo uma espécie de paródia Estás a ver? Isso Poderia ser difícil de funcionar Mas a nível de conceito base É forte Mas ali Mas eu acho que não havia guião A cena era Nós estávamos com a câmera A filmar Era um reality show Era tipo No filme há algo Que testa a amizade Entre os dois O que é que testaria A amizade entre os dois Como é que começava Para começar Porque a cena De Amigos Improváveis É duas pessoas Que não têm nada a ver Uma com a outra Mas é Precisa uma da outra Exato Ou seja Pois lá está Como é que eles aqui Iam precisar um do outro Como é que forças a ligação O conceito base é forte Mas como é que isso funciona Arranjava-se Era pensar Era pensar Pronto E em que depois As suas questões morais Que eram muito diferentes Assim como as questões económicas Sociais Do filme original O Diogo Faro Apaixonava-se pela filha dele Sim Ou o Nuno Melo Pela mão de Diogo Faro Ou apaixonava-se um pelo outro Ou apaixonava-se um pelo outro Sim também Lá está Mas isso é demasiado Isso já não é Amigos Improváveis Não é Amigos Improváveis É uma história romanciária De amor Olha mas foi bom Foi bom Pronto Tão bom que eu não vou dizer o meu último Não diz Quero acabar nesta nota alta Pronto Acabamos então Vou brincar O meu último É a história dos dramas Político-institucionais Dos últimos 25 anos Em Portugal Olha o que é que tens Tu tens Submarinos Tens Casa Pia Tens Eta Opeira Tens Operação Marquês Tens Ubejo Apito Dourado Tens Tanco Apito Dourado Tens tudo e mais alguma coisa Imagina uma série Em que cada episódio As filmagens são mais ou menos as mesmas Não é? Sim, sim, sim Destas de Ferro do PS E por aí além Exaltino Moraes Fátima Felgueiras Isto nunca mais acaba Valentim Loureiro Tinha que haver Isso era o final Isso era o final da série Era o grande final da série É um episódio Olha, isto é quase um black mirror Da história Das polémicas Dos dramas Da traforia política Ou institucional Deste país E quer dizer A música O genérico disso Era a música do padrinho Tocada em acordeão Exatamente Tipo genérico Exatamente E depois pá E acabava com A ligação À primeira Ao do passo Acho que Olha Temos aqui uma ideia Incrível Produções fictícias Produtoras nacionais Venham falar connos Só estamos cheios de ideias Não falta só ideias Olha, gostei muito desta Gostaste? Agora Era mesmo fixe acabarmos Tipo, entrava aqui Um gajo qualquer De concerto De acordeão E começava a tocar Eu ponho depois Na banda senada E foi o Valdos Para o Pinal desta semana Um beijinho Vemos-nos na terça-feira Para Nuance